Urra! O segredo agora é o hotel aqui dentro do furacão Muralha Invocado, galera. Acabei de dar uma carreira irada com o kimono aqui do Muralha pra dar uma trincada, beleza? Subi a ladeira aí, ó. E vou mostrar pra vocês o novo cenário onde eu vou tomar minha próxima vitamina. Qual o nome do lugar aqui, brother? Aqui é a igreja do Oiteira, em Porto de Galinha. A igreja mais antiga de Pernambuco, uma das. Vamos lá, né, galera? Vou pegar aqui, vou ver se eu tenho... Mandaram colocar a areia de cemitério na vitamina. Vou colocar, nessa sexta-feira, areia de cemitério. Será que a gente vai encontrar algum ingrediente massa aqui, brother? Ao vivo pra galera? Tem umas plantas por aí, vamos ver o que a gente encontra por aí, né? Tem uma trilha aqui que vai sair no Pontal de Maracaepa, show de bola pra fazer de bike. Aqui é malhação e também tem mais natureza aqui. Eita, brother! É o que eu encontrei, vem ver! Vamos ver o que ele acabou de achar aqui, ó. Araçá! Araçá! E aí, Muralha, tem mais alguma coisa, não, pra experimentar? Tem, mano! A urtiga que a galera... Galera, aproxima aqui, brother. Essa aqui é a folha da urtiga que eu falei que trinca o músculo. Vou comer... Tô fazendo uma promessa aqui do Muralha que eu não sou covarde, não. Se você é covarde, eu vou torar tudo no meio e doido! Lagosta, meu irmão, tão covarde que tu não tomou minha vitamina ainda. Vou comer a folha da urtiga, enrolada com o araçá, beleza? A areia de cemitério e a folha da arueira. Urrá! Valeu!